E aí meus amores, tudo bem com vocês? Olha a pessoa que tá aqui bem plena com essa make Vim ensinar pra vocês hoje essa pele, não foi esse olho Eu não sei se o vídeo desse olho já saiu, mas se ele tiver saído eu vou deixar aqui no card e também no box de informações E eu vim ensinar aqui pra vocês hoje como a gente vai fazer uma pele Uma pele assim, que não é tão carregada, mas é uma pele bem feita, com iluminação, correção, com contorno principalmente Enfim, eu espero que vocês gostem Se você já gostou não esquece de deixar o seu like aqui que ajuda demais na divulgação do vídeo Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Se você não me conhece ainda, eu sou a Ellen do canal Purple Gloss E se você não me segue lá nas minhas redes sociais, já me segue Tem um monte de coisas legais lá no Instagram e no Facebook E comenta aqui embaixo o que mais vocês querem aprender E é isso aí, vai pro vídeo Bom, então eu já tô com os meus olhos prontos e vamos lá fazer essa pele Eu vou começar como sempre aplicando um hidratante Esse meu aqui é o do Botanical Effects da Mary Kay Ele é pra pele oleosas e sensíveis Como sempre, você precisa sempre aplicar algum hidratante mesmo que você tenha pele oleosa Tem que ser um hidratante próprio pra sua pele Que não vai deixar ela mais oleosa ainda Eu vou fazer algumas correções com esse corretivo número 3 lilás da Ruby Rose Não são muitas Porque como aqui tá muito frio Tô com pouquíssimas manchas no rosto Vou esfumar com esponjinha Bom, eu vou fazer uma mistura desses dois CC Creams da Mary Kay Esse é o Medium e esse é o Deep que eu vou usar É um mais claro e um mais escuro Vou fazer a aplicação com esse pincelzinho B114 da Macrylan Um linguão de gato assim Traz aqui pro pescoço Agora pra dar acabamento eu vou usar essa esponjinha aqui da Rica Ela já tá úmida E é sempre importante que você umedeça essas esponjinhas antes de fazer a aplicação na sua pele Se você preferir, você também pode aplicar a base direto com a esponjinha Que o acabamento também fica ótimo Eu prefiro aplicar com o pincel primeiro Porque eu acho que deixa uma cobertura mais alta Pra fazer a iluminação do meu rosto Eu vou usar esse corretivo número L4 Também da Ruby Rose Eu vou fazer uma aplicação em formato triangular Um bracinho aqui no nariz E também aqui na minha testa Novamente com a minha esponjinha Nessa área abaixo dos meus olhos Eu vou usar esse pincelzinho da F02 da Macrylan Ele é um pequeno dual fiber E ele serve pra essas áreas de iluminação mesmo Áreas menores Em que você precisa esfumar um produto líquido Pra quem não gostar de esponjinha Essa é uma ótima opção Bom, aplicado todo o corretivo A gente vai selar ele E eu vou usar o pó compacto na cor 2 Da Bella Fame E um pincelzão A4 da Macrylan Vou aplicar aqui onde a gente aplicou o nosso corretivo de iluminação No nariz Agora a gente vai pro contorno E como eu tô fazendo uma pele mais pra noite Assim, com esse olho mais carregado Eu vou usar um corretivo cremoso primeiro E eu vou usar esse último aqui Da paleta da Ruby Rose Essa aqui é a cor 1 Com o pincelzinho linguinha de gato A gente vai vir aqui, ó Nessa partidinha aqui do nosso rosto Quando a gente faz assim, ó Ele aparece, tá vendo? É aqui do início da nossa orelha Eu vou fazer um traço Dessa forma E já dá uma esfumadinha No nariz eu vou usar esse aqui Mais claro Com a esponjinha eu vou vir Esfumando isso Agora eu vou pegar o meu pó compacto número 18 Também da Ruby Rose E o pincelzinho que eu vou usar vai ser um pincel diferente Vocês estão acostumados a me ver usando um pincelzinho chanfrado Esse aqui de blush, né? Mas eu tenho testado um outro pincel mais gordo E eu tenho gostado bastante do resultado E eu vou usar esse aqui de pó da Macrylan Mas ele não é um de pó tão grande Você pode ver que ele é bem menor do que os de pó compactos Que a gente tá acostumado, tá vendo? Ele é bem menorzinho E eu tô adorando fazer contorno com ele Só tem que ter muito cuidado pra você não deixar a sua cara assim Toda pintada O que eu vou fazer? Vou pegar ele só nessa partezinha aqui, ó Deitado Com a mão super leve E vou fazer o contorno E você vai esfumando isso até amanhã de manhã Já vou passar aqui, ó, um pouco também na minha maçãzinha Como uma espécie de blush Volto com o pincelzinho de pó Só pra tirar a marcação Com o pincelzinho A10 da linha Max da Macrylan Vou pegar o mesmo pó E vou fazer o contorno do meu nariz O contorno do nariz tem que ser aonde, gente? No osso aqui, ó De cima Iluminador O que eu vou usar é o marmorizado da linha Aquarela Da Natura Pincelzinho de vassourinha Esse meu é o da Miss Friend E eu vou aplicar aqui, ó Na maçãzinha do meu rosto Pode aplicar bastante iluminador Porque À noite, né, gente? Tem problema nenhum Se de dia não tem, dirá à noite Vou aplicar um pouquinho aqui na minha testa E aqui no meu nariz Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar um pouquinho aqui E um pouquinho na ponta E vou fazer E vou esfumar aqui com esse Esse pincelzinho Se você quiser trazer o iluminador Aqui pro seu colo Também não tem problema nenhum Fica lindo Eu só não vou fazer porque Como eu não vou sair Eu tô só gravando Não há necessidade Mas quando você for sair Se você quiser aplicar um pouco de iluminador Aqui fica lindo, gente Teste em casa pra vocês verem Como fica maravilhoso E olha só O que que falta agora? O nosso batom O batom que eu escolhi Foi o número 32 Da Latica Esse batom aqui Esse marronzinho lindo E olha só A make ficou assim A pele na verdade ficou assim Vou dar uma escurecida aqui na câmera Pra vocês verem melhor O resultado do iluminador O que que vocês acharam? E a make foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem fácil Uma coisa bem simples Fazer contorno Fazer iluminação É uma questão realmente de prática Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha aqui Pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal